Essa décima quarta carreira é o finalzinho do boneco. Veja, aqui nós estamos pelo lado direito do trabalho e vamos iniciar a carreirinha de acabamento aqui mesmo, do lado direito. Vamos aqui onde estamos, no último ponto alto, vamos fazer três correntes, é um ponto alto. Lace o fio, introduza no mesmo lugar e faz um ponto alto. Lace o fio, introduza no mesmo lugar. E faz um ponto alto. Fizemos três pontos altos sobre o primeiro ponto alto da carreira. Sem laçar o fio, aqui nós temos as correntinhas. Você vai introduzir nesta última correntinha e fazer um ponto baixo. Prendemos os três pontos altos com um ponto baixo. E vamos repetir. Uma, duas, três correntes. Lace o fio dentro deste ponto baixo. Este ponto baixo que nós prendemos. Dentro dele, vamos fazer os dois pontos altos. Dentro do ponto baixo. Um, dois, três pontos altos novamente. Este é o motivinho de repetição da carreirinha de acabamento. Sem laçar o fio, você vai vir aqui, ó. Neste primeiro ponto. Introduz no primeiro ponto e prende com um ponto baixo. Veja. Vai ficar assim. Vamos fazer de novo. Uma, duas, três correntes. Primeiro ponto alto. Lace o fio, veja. Introduz dentro do ponto baixo. O ponto baixo que prendemos o grupinho de pontos altos anterior. No mesmo lugar. Três pontos altos. Vamos prender aqui. Na carreira de baixo. Uma, duas, três. A terceira correntinha é onde nós fizemos este ponto alto. Então, vamos prender aqui. Na terceira correntinha. Novamente. Uma, duas, três correntes. Lace o fio. Veja. Dentro do ponto baixo. Vamos fazer dentro deste ponto baixo. Um, dois pontos altos. Fizemos três pontos altos novamente. Sem laçar o fio. Vamos prender na carreira de baixo. Veja. Aqui é um ponto. Aqui é o outro. Aqui, ó. Nesta junção dos pontos. Novamente, três correntes. E vai repetir. Descendo até aqui no meio do bonequinho. Veja. Chegamos no centro. Nesta carreira, no centro, nós não vamos fazer. Você, sem laçar o fio, introduz aqui, ó. Na primeira correntinha do ponto de baixo. E faz um ponto baixo. Não muito apertado. Pra não repuxar. Faz um ponto baixo, assim, bem larguinho. E vamos repetir. Três correntes. Introduz dentro do ponto baixo. E faz dois pontos altos. Sem laçar o fio. Vem aqui. Na primeira correntinha. Que é aquele ponto baixíssimo. E prende com um ponto baixo. E repete. Três correntes. Dentro do ponto baixo. Dois pontos altos. Sem laçar o fio. Na carreirinho. Na carreirinha de baixo. Na última correntinha. Aqui, ó. Tá vendo? Na última correntinha. E prende com um ponto baixo. Continua dessa maneira. Até aqui no finalzinho da peça. Veja. Fizemos o último grupinho aqui. Prendendo na penúltima carreira. Na última carreira. Aqui em cima. Aí, vamos prender o último aqui, ó. Nas três correntinhas. Veja. Na terceira correntinha. Vai ficar bem no cantinho. E repete. Três correntes. Faz dois pontos altos. Dentro do ponto baixo. Veja. Na parte de baixo. Temos este fiozinho aqui. Debaixo dos pontos. Veja. Então, nós vamos pular o primeiro ponto. E introduzir aqui no segundo. Pra ele ficar assim. Bem retinho. Aí, você repete. Pulando um. E prendendo no seguinte. Até o finalzinho da carreira. Veja. Prendemos aqui. No último ponto. E vamos fazer a voltinha. Três correntinhas. Faz dois pontos baixos. Dois pontos altos. Dentro do ponto baixo. Este é o fio inicial. E vamos prender aqui. Na primeira carreira. Aqui está a primeira carreira. Vamos prender aqui, ó. Neste ponto alto. Neste ponto alto. Veja. Três correntes. E você vai seguir. Fazendo. Nesta lateral. Do jeito que fizemos aqui. E você vai subir. E você vai subir. Fazendo esta lateral. Até aqui. Veja. Estou subindo. Fazendo a outra lateral. Pra irmãzinha que está iniciando no crochê. Pra você ver. Pra você ver que está certinho. É só você olhar aqui, ó. É um grupinho de um lado da carreira. Um grupinho do outro. Tá vendo? Toda carreira tem um grupinho de cada lado. Aí você vê que está saindo bem certinho. Aqui na última carreira. Aqui na última carreira. Como fizemos aqui. Vamos fazer igual aqui. Não vamos fazer ponto aqui. Sem laçar o fio. Vamos para o ponto seguinte. E vamos fazer. Apenas um ponto baixo. Bem larguinho. Sem repuxar. E vamos continuar. Terminando aqui. Esta parte da cabecinha. E vamos continuar.